Vai rolar e finalmente, né? Luiz e Otto vão se beijar pela primeira vez em Polha na Moça. Lembrando que esse nem é o primeiro beijo do futuro casal, já que Otto no passado lascou um beijo na tia Luiza no calor do momento. Agora as coisas são diferentes. No casamento de Sérgio e Joana, Otto e Luiza vão ter um momento íntimo. Tudo começa quando na festa as bebidas acabam. Duval oferece então do seu estoque. Luiz e Otto vão pegar as bebidas sozinhos e um beijo pode rolar nesse momento. Olha, como já fizeram essa cena de quase beijo, então dessa vez acredito que eles vão se beijar sim. Na verdade, não acho que vão engatar um namoro e Luiza poderá se sentir mal. Assim como Otto por conta do passado com Marcelo, que é irmão aí do pai de Poliana. Mas essa bagunça não deve demorar tanto para ser resolvida. Até porque a novela já está no seu final. E logo logo estreia a infância de Romeu e Julieta, que vocês vão acompanhar vídeos diários aqui no TV Spoiler. Confiram aí na sua tela tudo sobre o primeiro capítulo em um resumo exclusivo do que vai rolar no início da novela. Em breve trarei um vídeo com os atores e bastidores da nova trama do SBT, hein? Então fiquem de olho. E vai se queira então para o zero. E aí E aí E aí E aí Obrigado.